Oi, nesse vídeo iremos falar sobre os muitos benefícios do alho para as plantas. O consumo do alho nos ajuda, por exemplo, a diminuir o colesterol, regular a pressão, mas não é só a nós que ele traz benefícios, pois quando o assunto é planta, ele entra como um ótimo inseticida, repelente, fungicida, bactericida e melhor, tudo isso de forma natural e econômica. Você já se deparou com folha enrugada, furada, mosquitos que ficam constantemente rodeando sua planta, fungo na terra do vaso, mosca branca, nematóides, gafanhotos, lagartas. Se a resposta foi sim, saiba que o alho é um ótimo elemento para nos ajudar na prevenção e solução desses problemas, pois como eu mencionei no início desse vídeo, ele tem propriedades bactericidas e fungicidas. E essas propriedades, bactericidas e fungicidas, ele tem graças ao óleo essencial que ele possui, composto principalmente de enxofre e de alicina. E é essa alicina que produz o seu aroma forte. E esse fedor é muito necessário, ele nos ajuda muito para a gente poder repelir as pragas. As cascas podem ser usadas como fertilizante após a decomposição. ressalta, basta colocar na superfície e depois cobrir com um pouco de terra. Ressaltando que ela também ajuda a manter a umidade da terra. Já no caso do dente, ele pode ser colocado ao lado da planta, ele forma uma espécie de campo protetor, porque depois de um tempo ele começa a exalar o cheiro forte, que vai repelir aqueles mosquitinhos que ficam sobrevoando e afastar alguns insetos. No caso dos meus tomateiros, quando eles eram mudinhas, eu coloquei um dente de alho próximo de cada mudinha para formar esse campo de proteção. Vantagem também que eles cresceram. Aqui os meus alhos. A calda é uma forma de proteção ainda mais precisa, pois ela age diretamente nas folhas, que é onde as pragas mais se concentram. Para fazer essa solução, nós iremos usar 5 dentes de alho e 1 litro de água quente. A calda é uma espécie de alho e 1 litro de água quente. A calda é uma espécie de alho e 1 litro de água quente. A calda é uma espécie de alho e 2 litro de água quente. Oque é uma espécie de alho e 1 litro de água né? A calda é um quadrado meregante. Oque é um meridão e um casal usia. E assim ficou pronto. Após esfriar, coloque no borrifador e realize a aplicação por cima e por baixo das folhas. Não mole as flores, somente folhas. E pode ser colocado na raiz, porque ajuda a combater os fungos que ficam na terra. E não faça este procedimento em sol forte, somente no finalzinho da tarde. A solução deve ser posta um dia sim, um dia não, caso ela já tenha sido atacada. Mas se for apenas para prevenção, o faça apenas uma vez na semana. Caso você não tenha tempo de fazer o chá toda vez que for aplicar, é só juntar as cascas, os talos e os dentes de alho. Colocar dentro de um litro de água e deixá-los aqui por dois dias. Após os dois dias, ele já vai ter mudado de cor, já vai estar com cheiro bem forte. É só colocar no borrifador e utilizar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, até a próxima e fica com Deus!